Opa, tudo bem? Hoje é segunda-feira, hoje é dia de Hello World e eu vou mostrar hoje um shell diferente. O pessoal andou perguntando aí, inclusive, nos comentários, deixa eu abrir aqui um terminal. E eles perguntam, ah, seu terminal é diferente do meu aqui, o seu tem autocompletar, essas coisas aí. Funciona, puxa, olha só, diferente, mostra listagem, mostra coisas. Por que, né, colorido? Porque eu não uso o mesmo shell que vem para o padrão para todo mundo. E aí, para demonstrar isso, eu vou criar um usuário aqui. Olha só, esse aqui é o shell padrão, o shell de todo mundo. Vou entrar na pasta desse usuário e vamos fazer assim, olha só. Então, eu criei essas pastas ali, desse jeito. Então, tem, e se eu vier aqui da tab, ele mostra, mas não tem aquele autocompletar, inclusive não é, ele é case sensitive, está vendo? Bom, eu estou usando aqui com o meu usuário um outro shell, não o que eu vou mostrar hoje. Semana que vem eu vou mostrar esse outro, que é o phish. Ele tem vantagens e desvantagens, tá? Para quem está começando agora, eu recomendo um outro, que é o que eu usava até pouco tempo atrás, que é o zsh. Então, sudo apt-get install zsh. Eu já tenho, inclusive, já está instalado. Bom, deixa eu mostrar outra coisa para você. Esse arquivo aqui, etc.peswd, ele é o arquivo que tem os detalhes, as configurações dos usuários, está vendo? Então, tem aqui o nome de cada usuário, tem esse x, esses números, um monte de coisa aqui, que eu não vou explicar tudo. Mas no final aqui, olha só, verde, isso aqui é a pasta home. Qual é a pasta home desse usuário? E depois, amarelinho, é qual é o shell desse usuário? Então, por exemplo, olha só, o usuário ntp, o shell dele é barra bin, barra falso. Por quê? Porque ninguém deve poder se logar com o ntp. Não deve funcionar, eu quero dar um su ntp, não deveria funcionar, ok? O usuário else, olha aqui, olha só, sou eu, está vendo? O meu shell é barra usr, barra bin, barra fish. E o usuário, esse cara que eu acabei de criar, o shell dele é o shell padrão, está vendo? Barra bin, barra bash. Então, vamos perguntar aqui para o terminal, aonde está o zsh? Vamos aumentar a fonte aqui para a galera do celular, esqueço deles. O srbinzsh, barra bin, barra zsh, que legal, tem um atalho no lugar certo. Então, eu vou trocar aqui, e ao invés de o shell desse cara ser o bin bash, vai ser o bin zsh. Vou sair aqui, entrar de novo como usuário, e ele está me dizendo, olha, zsh, você não tem um arquivo de configuração e tal, né? O que você quer fazer? E aí, você pode fazer uma dessas várias opções. Mas, eu vou no quit and do nothing, e eu vou ter aqui um shell, que é o shell zsh, né? E que ele está mal configurado, está vendo? Está preto e branco, está estranho ali e tal, mas... Ele já tem o autocompletar, está vendo? Já funciona. Ok? Bem melhor que o bash já, em relação a isso. Bom, o zsh é super, super, super customizável. Você pode fazer um monte de coisas nele. E aí, eu uso o trabalho desse pessoal aqui, olha só. O mais sh. Olha aí, que legal. Para instalar, se você confia no cara, você pode só rodar. Se não, você baixa esse installsh, lê ele primeiro, e depois executa. Como eu já instalei um milhão de vezes aqui, então, eu vou só executar. Pronto. Ficou bonito o meu zsh, olha aí, que legal. Boto o A maiúsculo, ele completa para minúsculo para mim. Funcionando. Completa as diversas pastas. Ah, não tem uma área de trabalho aqui, porque eu nunca loguei comum. Só tem essas pastas mesmo. Mas está aí. Esse aqui é o zsh. Se você está acostumado com o bash, a única diferença que você vai sentir, assim mesmo, é que ao invés de editar o bash-rc, para você botar um comando na inicialização, você tem que editar o arquivo zsh-rc. Esse aqui, está vendo? O A mais e sh tem diversos temas. Então, aqui você pode colocar qual tema você quer. E aqui tem um monte de configurações que você pode modificar. Olha aí, que legal. O esquema de procurar no histórico dele, eu acho muito bom. Funciona. Funciona bastante bem. Está aí, zsh. Do jeito que ele está aqui, ele já vem... Olha lá. Com esse indicador de repositório aqui. Está vendo? Eu estou em um repositório Git com o branch master. E agora, está vendo aqui, amarelinho? Tem um arquivo modificado aqui. Está aqui. Ah, sim. Senão, não vai funcionar. User e-mail. Usuário.email.com Se eu ia fazer isso, eu podia só copiar daqui, né? Já que é para pôr qualquer coisa mesmo. Your name. Pronto. Está aí. Olha lá. Sumiu o x. Ok? Troquei de branch. Ele indica ali. Está bem útil isso aqui. Uso para caramba. Facilita a vida se você trabalha com Git. Então, está aí a dica. ZSH. Está facinho de instalar. Facinho de configurar. O mais ZSH. Os caras já fizeram o trabalho todo para você. Você está pronto aqui. Tem esse lance de plugins. Depois, você dá uma lida aqui e tal. Foge um pouco do escopo do Hello World. Mas, está aí a dica ZSH. Ok? Na semana que vem, eu vou mostrar o shell que eu estou usando agora. Que é o FISH. Ele tem um conceito um pouco diferente. Você vai ver. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.